Voltando ao Mato Grosso Eu passei de novo em Aparecida Pra rever meu grande amor Trazando a minha própria vida Chegando em sua casa Encontrei a porrecida Eu voltei para te ver Senão eu ia correr embriagado na bebida Beijei a minha querida Alucinado de emoção Pedaço da minha vida Dona do meu coração Toquei no seu lindo corpo E segurando a sua mão Foi você minha querida Sessenta dias da vida Eu passei com aquele corpo na mão Hoje eu tenho ela comigo Vivemos juntos apaixonados Casei com a linda pequena Por quem fiquei amarrado Eu amo e ela me ama Curtimos juntos nossa paixão Deixei de embriagar Só bebo para brindar O nosso amor e a nossa união Tchau 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 Tchau